É igual que nós estamos tentando aqui, está difícil, porque o relator está criando dificuldade, querendo passar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Eu esperava, através do parlamento brasileiro, ir lá, inclusive, sancionar o projeto, que um dos objetivos é esse, aumentar a validade da carteira de motorista. O relator acha que seria até 65 anos, vale por 10 anos, 10 em 10 anos. Ele botou por 45 a andar, ele entendeu, o relator, que quem tem 46 está velho. Tem que completar 50 e, de novo, se submeter àquela gama de exames, de provas, de tudo, para conseguir revalidar a sua carteira de habilitação. Conversei com o presidente da Câmara, ele é simpático, é a nossa ideia. Conversei com o relator também, ele não falou nada. E o Rodrigo Maia está tentando convencer o relator nesse sentido. Mais ainda, tentamos aqui passar de 20 para 40 pontos para perder a carteira de habilitação, porque a quantidade de multas por aí é um absurdo que as pessoas recebem. E, em especial, quem trabalha na pista. Caminhoneiro, motorista de ônibus, van, táxi, ônibus e por aí afora. Ele também entendeu que pode passar, mas não pode ter duas multas gravíssimas, mas uma grave, e aí complicou todo o meio de campo. E, mais importante, eu queria diminuir o valor da carteira de habilitação, em mais ou menos R$ 300. E ele foi contra. Por que ele foi contra? Porque no meu projeto, né, diz que a inspeção de saúde pode ser realizada por qualquer médico. Por exemplo, eu sou capitão do Exército. Eu vou no Hospital Central do Exército de Janeiro e faço lá meu atestado médico. Custo zero. Você pega o teu irmão que é médico, o teu vizinho. Vai lá, conversa com ele, faz um preço barato, não cobra nada, e faz um atestado médico, e você poderia tirar a sua carteira ou renová-la e economizar R$ 300. O relator achou que tem que continuar nas clínicas convenhadas ao DETRAN. Eu não vou nem responder aqui a conclusão disso. Você vai entender aí. Mas estamos tentando mexer nisso aí. Mas tudo bem, se não for possível, a gente vai ver o que vai ser aprovado, né, o que a gente pode vetar ou sancionar, sem que o veto é a última palavra do parlamento, não é meu. Pessoal, tem um assunto aqui extremamente delicado. Eu não vou terminar hoje, né? Fundão Eleitoral, né? Era R$ 3.800. O Congresso agora baixou para R$ 2 bilhões. E o pessoal fica o tempo todo para eu vetar. Eu concordo. A minha opinião é que não tem que ter dinheiro do fundo eleitoral para ninguém. Cada um é... A gente vai botar a situação de igualdade, não tendo... Quem é o novo, está na política, é o velho. Agora, o velho político, ele vai ter dinheiro do fundo eleitoral. O novo, dificilmente vai ter. Então vai ser muito mais fácil a não renovação. Mas vamos lá. Eu sou escravo da lei. Então, olha só. Maldosamente, tem uma gordinha em São Paulo, está me criticando, uma gordinha, está certo? E tem um deputado também em São Paulo. O deputado falou o nome dele porque não é gordinho. É o Samuel Moreira. Está me criticando aí porque eu é que propus R$ 2 bilhões. Deixo bem claro a vocês. Está na lei essa questão do fundo especial de campanha. Está na lei. E está na lei também o seu valor. Não tem um valor fixo. Mas diz que não pode ser inferior ao de dois anos atrás. Então, o Tribunal Supereleitoral oficiou o senhor Marcelo Guaranis, que é secretário executivo, para que ele, por ocasião da feitura da peça orçamentária, botasse o valor lá. Inclusive, houve equívoco da parte da receita, um valor bem acima. Depois foi reduzido o equívoco, onde maldosamente um bobinho também de São Paulo falou que eu havia combinado com todo mundo, etc. Tudo bem, deixa para lá. Então, esse valor aqui é definido em lei. Agora, deixar bem claro, Samuel Moreira. O valor até o ano passado, o valor até o ano passado, tinha um valor que foi fixado lá atrás e depois passou a ser acrescido de 30% do valor das emendas impositivas de bancada. E o ano passado foi colocado em votação para passar de 30% para 100%. E o Samuel Moreira, que está me criticando agora, dizendo que eu é que propus esse valor, que ele é contra esse fundo, ele acredita que o ano passado, o ano passado, o senhor Samuel Moreira votou favorável para passar de 30% para 100% do montante das emendas impositivas de bancada. Completamente incoerente, ô Samuel Moreira. Você vai ter o videozinho aí, só que hoje em dia, não é mais televisão, que a gente não tem acesso, né? Jornais, que dificilmente tem acesso também. Tem as mídias sociais. Você fez o teu vídeo, tentando faturar, me criticando no Vardo Ribeira, me criticando aí na região do Vardo Ribeira, e o senhor votou favorável a aumentar esse montante. Está aqui. Detalhe, quando foi votado, passar de 30% para 100%, eu vetei. Em menos de um mês, o Congresso derrubou o veto. Não tem que discutir, o valor aumentou. Está agora na casa dos 2 bilhões de reais. O Congresso resolveu tirar dos 3,8 mil e passar para 2. Já está aprovado, vai chegar para eu vetar ou sancionar. Agora o pessoal está falando. Veta Bolsonaro. Vamos lá. O pessoal aqui veta. Presta atenção aí. O que pode acontecer? Para deixar bem claro. Nós temos uma Constituição. Está lá no artigo 85 da Constituição. Presta atenção aí. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. O Congresso pode entender, olha só pessoal, o Congresso pode entender que eu, ao vetar, atentei contra esse dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim. E daí? Eu estou aguardando o parecer final da minha assessoria jurídica, mas o preliminar é que eu tenho que sancionar. Deu para entender, pessoal? Vocês querem que eu corra isso do impeachment? Tudo bem. A gente corre do impeachment e veta. É a mesma coisa um projeto da Câmara, da Câmara, não sei se é da Câmara do Senado, um projeto que hoje em dia o BPC é pago para pessoas idosas e deficientes que têm uma renda não superou a um quarto de salário mínimo, a renda familiar, não superou individual, né? Per capita. Então tem cinco na família. Vamos falar quatro na família. Se os quatro juntos querem menos de um salário mínimo, alguém vai ganhar o BPC ali. A Câmara, o Congresso, passou para meio salário mínimo. Achando que um quarto é muito pouco, você está meio achando que é pouco, também acho que é pouco. Então veio esse projeto ontem para eu sancionar ou vetar. O que eu fiz? Eu vetei. Agora você vai falar, ó, você é maldoso, você está legislando para rico. É aquele papinho da esquerda que tem gente que não tem cultura nenhuma. Qualquer projeto que crie despesa e a despesa presumida a ser criada passando de um quarto para um meio do salário mínimo são de 3,4 bilhões de reais. O Congresso tem que apontar com a receita, com a fonte da receita. Ou então quem sabe criar a CPMF, cria a CPMF de novo, inventa um imposto qualquer, daí tudo bem. Fora isso, se eu não vetar, eu estou em curso também na lei de responsabilidade fiscal. Vou para o impeachment. Espero que o pessoal entenda. Entenda, vão dar pancada em mim. Se porventura a minha assinatura jurídica mantiver a tese de eu ter que sancionar o fundo, o fundão, bem como para o lado de cá. Eu vou apanhar agora no meio dos pobres. Ah, o cara não gosta de pobre, o cara vetou o projeto. O Congresso tem que dizer de onde vem o dinheiro para pagar esse êxito. É só isso, mas nada. Sem dizer como está na própria condição. Agora, se o Congresso quer derrubar o veto, derrube o veto. Sem problema nenhum. Daí, a Divulgacia Geral da União vai entrar com toda a certeza com uma ação direta constitucional no Supremo Tribunal Federal. Como levei pancada dos psicólogos quando votaram na Câmara e no Senado um projeto criando para as escolas um cargo de psicólogo e a ciência social. Então, são mais ou menos 200 mil escolas no Brasil. Chutando aqui, 200 mil. Eu ia ter que criar 400 mil empregos na escola. Um assistente social e um psicólogo em cada escola. 400 mil empregos. Eu vou chutar aqui um pelo outro. Psicólogo e o assistente social. Um pelo outro, quanto? 3 mil reais. Eu vou chutar bem baixo. Dá 1,2 bilhão por mês. Por mês. Onde eu vou arranjar esse dinheiro? Estamos com déficit. Vezes 13, dá 14, quase 15 bilhões por ano. Onde é que eu vou arranjar esse dinheiro para pagar isso aqui? Vão os psicólogos agora, vão me criticar. Por quê? O Congresso, eu vetei, o Congresso derrubou o veto. O pessoal fica... Eu fui parlamentar também. Fica com medo da repercussão negativa. Olha o que vão falar de mim. E agora, é automático, a advocacia JLU vai entrar. Vai entrar com uma ação direta com solidariedade no Supremo. E vai ganhar. Porque não está dizendo de onde é que vamos tirar mais 15 bilhões por ano. 15 bilhões. apontem, criam um novo imposto. Não tem outro caminho. Tira de um lugar e bota no outro. Daí você está falando... Ah, pode tirar do fundão. Pode, mas o fundão está em lei. Em lei que o Samuel Moreira, do Vado Ribeira, votou a favor para aumentar esse valor aí. Está certo, Samuel Moreira? Antes de fazer videozinho mentiroso aí, vê o que você fez, vê como é que você votou no passado. É simples. Depois tu critica. Agora, não tinha como me criticar também, porque isso está definido em lei anterior, que eu não vi como ele votou ali anterior. Posso pesquisar para a próxima live aí. E vamos cada um fazer qualquer crítica, mas com fundamento. O povo, muitas vezes, tem crítica de pessoas aí perdidas, sem qualquer fundamento, acusando, ameaçando. A gente até releva, porque a pessoa não tem conhecimento. Agora, um deputado federal, falar que eu propus dois bilhões, Samuel Moreira, pelo amor de Deus, pega mal, com mentiras, você não vai crescer. E está me atacando por quê? Está defendendo o seu patrão em São Paulo? João 8, 32, Samuel Moreira. Conhecer a verdade, a verdade vou libertar. Como mentira, não dá, porque está fazendo o caminho do PT. O PT. Eu vou falar... Leon Pan...